Foi assinado em Teixeira de Freitas o Termo de Cooperação Técnica para a Implantação do Campus Paulo Freire, que vai ter um centro de formação em Ciências da Saúde e o Instituto de Humanidades, Artes e Ciências. Serão abertas inicialmente 600 vagas para cursos de Medicina, Enfermagem, Psicologia, entre outros, com aulas presenciais e à distância. Nós vamos ter aqui a entrada direta de alunos via o Enem-Sisu para ter aulas exatamente aqui na sede, no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências. E também aqui vai ser sede de uma rede de colégios universitários, que a gente homenageia outro educador brasileiro e baiano, Anísio Teixeira, é a rede Anísio Teixeira de Colégios Universitários, em que os alunos que tenham feito todo o ensino médio na rede pública poderão entrar na universidade sem sair de onde moram. Ainda no extremo sul, em Porto Seguro, também será implantado um campus da Universidade Federal do Sul da Bahia, com mais 600 vagas para moradores da cidade e de municípios próximos. As aulas do campus Sozígenes Costa vão acontecer provisoriamente no Centro Cultural e de Eventos Descobrimento e devem começar no ano que vem. Até 2020, a universidade, que também possui campus em Itabuna, vai oferecer 5 mil vagas, beneficiando estudantes de 48 municípios do Sul e Extremo Sul. Todos nós precisamos, até porque muitas pessoas não têm condições, então a faculdade é uma porta para muita gente. Trazer um templo do saber como a Universidade Federal do Sul da Bahia dinamiza, abre as portas para a oportunidade, para a juventude. Eu acho que é uma conquista que realmente é incomensurável e realmente era um compromisso nosso e graças a Deus a gente agora está cumprindo. E aí